Amazes Amazes Estou sendo fresco Estou sendo fresco Estou sendo fresco Estou sendo fresco A usá com as leves de baixo Não temos guerra Não tem nada TeamWalky sufoca Na nossa imita ninguem toca 100% é nossa nota Se o game é sopa Nós estamos na copa Fizemos melhor então agora Vamos pro boda abraço na banda Trabalhou agora ta em cima tu vês É nossa vez em breve estarás Aos meus peixes Rap de short agora zoes E até me faz a sua vez no presente lutando pro futuro Abrimos olhos no escuro e vemos o futuro Quatro vozes lutando pro futuro Matemarquetos chiquinho fininho Minha insista metido moi negativo E o teu trabalho de equipa levantar o pipo Eu amo meu pipo não estou mal contigo Não estou Essa é a nossa line Baby 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 essa é a nossa line Olhar pros black Baby essa é a nossa line Tô sempre fresh Não sei quem viver Bausar com as leves de baixo Baby essa é a nossa line Nunca nos guarda Não tem nada a ver A mãe me disse filho tu faz a aunt E eu respondo vou no meu niggas do mundo Tantas piques que tiramos por cima da ponte Meio muito distante levo na mente até Pardo na minha com muita alegria É mais um dia até me na via Adrenalina me dá energia Estou como um niggas Que só critica e não faz o melhor O meu pior vem do meu suor Voltivo de tudo um pouco Até quando é esse sufoco Passado com as minhas bragas Ligando por algumas fadas Não foi nem sencera redbull Até me joguem um whatsapp Da festinha a nossa casa Dois todas feitas na vida Usama, Usana E nada de damas tontas Hey Hey Baby sei a nossa line 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 Olhamos bem Baby sei a nossa line Tô sempre fresh Baby sei a nossa line Pra usar com os meus Baby sei a nossa line Não temos web Eu nem nada a ver Sigo forte e pecado Estou delotado Matrimadura, parece raçudo Tem meu presente, tem meu futuro Ontem canengas, foi o passado Segunda, quinta, fechados no quarto Pegando a caneta, escrevendo um bocado E tantas letras, eu fico boiado Fico tão fraco, bem acabado Até me devido em só mais um bocado E eu não me espanto, por isso eu faço Dia seguinte, acordo cansado E eu puxo o pé e fiquei ressacado Mas mesmo assim, eu não me importo Pego no fone, ligo meus pratos Lá no cangamo, uma pausa na banda Com muitas damas e muitas garrafas Com muitas damas e muitas garrafas Baby, sei a nossa lá Baby, sei a nossa lá Baby, sei a nossa lá Olha, pux black, suque a sua vida Baby, sei a nossa lá Tô sempre fresh, baby, sei a nossa lá Pausa, cox meurte Baby, sei a nossa lá Nunca pux black, baby, sei a nossa lá 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 Baby, sei a nossa lá